Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor Atom de Dragon Ball para Minecraft Pocket Edition e Bedrock Sim, eu estou falando da Dragon Ball Evolution, só que essa daqui é uma versão modificada feita pelo Mateus16 E essa versão tem muita coisa nova E é por isso que eu vou pedir a sua ajuda, meu parceiro Rinos E aí Rinos, como você tá, mano? Cara, eu tô bem de boa, porque olha aqui, mano, eu sou um deus, eu tô voando Mano, você tá na escada, velho Eu posso quebrar a escada, então? Pode quebrar Ah, esse episódio eu não consigo quebrar a escada, velho Mas enfim, Rinos, eu sei que aqui nessa nova Atom tem duas novas raças E eu posso escolher uma e você escolhe a outra? Ah, pode ser, mas... Qual são essas duas raças aí? Então, você vai ver assim que abrir o menu e depois vamos tirar um PVP testando os poderes da raça? Ah, pode ser, né? Deixa eu ver as raças aqui Ah, você já mostrou uma, ó Tem Humano, Sayajin, Namekseijin, Arcosiano, Madin E agora são as raças novas, que no caso é a raça Moro e também a raça do Bios Pô, foi mal, Rinos, mas eu sou a raça do Bios, cara Olha isso, a menininha, mano, é muito da hora, cara Olha, eu posso estar escolhendo a cor da skin Nossa, mas eu escolhi uma cor muito feia Ah, Rinos, eu escolhi uma cor muito feia sem querer, cara Meu Deus, eu tô muito feio, cara E você? Ah, cara, eu tô bem Deixa eu ver, deixa eu ver Qual olhamento eu escolhi, o bem ou o mal? Ah, eu escolhi bem, mano Ah, eu escolhi o mal também Bom, Rinos, agora eu quero ver as transformações, mano Pra mostrar as transformações... Peraí, peraí O quê? Porque você parece o Jerry Ah, é verdade, ficou parecido o Jerry, cara Ah, eu não sei, mas agora eu gostei Bom, eu tenho aqui a forma base Aí tem essa transformação aqui que eu não sei o que faz Ah, 20%, 40%, tem aqui também Agora tem o full control, que é provavelmente 100% E eu ganho isso daqui Uh, isso daqui é da hora, hein, Rinos, ó Toma Caraca, que da hora, mano Aham, e olha, vai montando, você viu? Aí também tem essa forma aqui que eu não sei o que é E essa daqui que é a última forma, mano Deve ser muito forte, velho Ah, não muda muita coisa a raça do Bios, não, cara Mas eu sei que eu devo ficar muito forte Mostra as suas aí É, eu não tenho, eu não tenho nível Não, mano, é só você entrar no criativo, cara Tá, cara Eu tô no survival aqui Jesus, cara Eu acho que eu roubo Entra aí no criativo, vai Uh, ô, a sua muda, hein Você ganhou uma espada? Quanto de dano dá? Ah, deixa eu ver aqui Dá 150 de dano Nossa, é mais sorte que a minha A minha dá 100, mano Vai, eu vou trocar as coisas Tá bom, agora tem a Shadow Demon Uh, essa é da hora? Eu também ganhei uma foice Nossa, eu acho que sua raça é mais da hora, mano Tem mais transformação? Tem a Evil Demon também Uh, qual é a outra? Deixa eu ver Ah, tem a Dark Demon Nossa, tem um monte de transformação E tem mais Nossa, você tá com 2.560 de... Caraca, você tá com muita vida, velho É, e eu tenho também a God Demon Deixa eu ver Nossa, quanto de vida eu tenho? Você consegue ver? Ah, não Não consigo ver quanto de vida eu tenho Nossa, é porque no seu Você tá com 2.960 de vida É, eu devo tá com mais, né, mano Vê aí, você tem mais transformação? Não Acabou Acabou Ah, bom É, rapaziada Essas aqui são as transformações das novas raças E eu também quero falar pra vocês que os NPCs que ficam aqui, eles ajudam, ó Tanto que se você vir aqui e falar com o Piccolo Ele pode te ensinar o Kezan, o Explosão de Kio, até te dar um peso E com esse peso, se você colocar, você vai ganhar mais TP, ó Se eu ficar batendo aqui, ó Tô ganhando TP ali, ó Meu TP já foi pra 4, vai pra 5, vai aumentando Aí tem o Whisky, que também te ensina algumas coisas Que no caso ele pode te ensinar... Não, ele pode te ensinar o que devia e não te dar o cajado de anjo O Shami Samaya faz você se resetar Porém, eu não vou me resetar E aqui embaixo, você consegue também pegar a sua nuvem voadora É bem estilo Dragon Block mesmo, galera Só que eu já vou aproveitar que eu tô no criativo E vou mostrar algumas coisas pra vocês Até porque, ó Se liga, tem muitas roupas E as roupas é bem bonitinha, ó, galera Putz, eu gostei, mano As roupas ficam da hora E também tem bastante armas, ó Tipo, foice de ki, espada e etc Ó, e tem poder novo, galera Também aqui esses poderes novos, ó Tem o Galic Gun agora E só tem umas coisas novas, só que eu também não entendo, galera Pô, mas eu vou mostrar alguns poderes Tem esse daqui, que é uma máscara Uh... Ô, ô, Rinos Com essa máscara aqui eu consigo sentir seu poder, mano Caraca Peraí, como assim? Quanto de poder eu tenho? Mas tá falando que você tem 160, 160 Eu acho que isso é o ki, véi Ô, qual foi? Ó, toma aqui, ó Eu tô carregando aqui o poder E... Toma, vamos ver se eu vou conseguir soltar Toma Ah, eu não tenho ki Na real, o Crazy é meio burro Afinal, ele tentou usar um ataque de ki em uma safe zone Então é meio óbvio que não ia funcionar, cara Esse cara não bate bem das ideias Eu acho que ele realmente é o Crazy 1007 Nossa, calma aí Eu tenho que juntar aqui Ah, falando nisso, rapaziada Nessa addon aqui, o padrão dela é tipo o Dragon Block mesmo, ó Porque se você vir aqui no menu Você pode vir em atributos e aumentar com o STR Ou até mesmo o SPE Que no caso é o ki Aqui tem as missões que você pode estar fazendo o modo história Também tem a sombra pra você treinar e etc Bom, como eu só tô mostrando aqui a addon Eu vou logo pegar o TP, galera Desculpa, mas eu vou pegar aqui mesmo o TP Só pra conseguir mostrar algumas coisinhas pra vocês Vou upar aqui só em ki Tá, agora que eu tô aqui carregado Eu vou ver se eu consigo soltar o ataque, galera Uh, olha isso Consigo, mano Tá, isso daqui é da hora Isso daqui é da hora Mas, ô, Rinos Cadê você, meu mano? Pera aí, pera aí Rapidão aqui, mano Eu vou fazer um negócio aqui É a luta já, né? É, eu ia falar pra nós lutar Mas o que você tá fazendo, cara? Ah, deixa eu vir aqui nesse gatinho aqui Ah, ele vai pegar sem zumbi Bom, Rinos Enquanto você vai pegando sem zumbi Eu também quero mostrar aqui o Shenlong, cara Que pra mostrar pra vocês, galera Que é literalmente igualzinho o Dragon Block C, ó Você faz aqui o símbolo do Shenlong E você pode invocar ele E se liga, o Shenlong que tá muito bonito, galera Aí você pode fazer algum pedido com o Shenlong E bom, galera Por algum motivo eu não tô conseguindo falar com o Shenlong Então eu acho que eu não sei falar com ele Mas, bom, Rinos O que você acha, então, de você entrar aí no criativo E se montar do jeito que você quer E eu me monto também Pode ser? Ah, pode ser Mano, eu já tô então aqui, ó Vou escolher uma roupa marota E também pegar alguns poderes pra te vencer, cara Calma aí Bom, Rinos Eu estou pronto, cara E você? Ah, cara Eu nasci preparado, né, mano? Então vai Quando você falar já Eu vou começar a atacar Tá bom 3, 2, 1 Pode vir Toma Nossa Sai Olha Que canalha Quer vir na mão Toma Toma Nossa Nossa, é um tapa Rinos Rinos Você derrota a minha forma Num tapa, Rinos Pera aí Vem aqui de novo Vem aqui de novo Eu vou sem espada É que a espada dá muito dano também, né Ó, vou dar TP aqui em você Nossa, mas a sua raça tá muito avançada, Rinos Eu achei que a raça do Vius ia ser a mais forte, cara Ó, voltei Ah, mas é porque eu tava com a vida bugada, mano Pode ir com a espada Eu tenho 3.200 de vida, cara Ah, você tava com... Vamos aí de novo, então? Ah, pode vir, cara Então vai 1, 2, 3 Valendo Toma E aí, Rinos E aí Toma Ai Cara, agora eu acho que a minha raça vai ser mais forte, mano Só que a sua espada deve dar mais dano Toma Que isso? Que isso? É forte minha raça? Ah, é muita Toma Nossa Tá acabando meu ki Ainda bem que eu comi Ia acabar meu ki, velho Nossa Tá Tá com pouca vida Ai Essa batalha aqui é da hora, mano E aí, Rinos E essa aqui que dá, mãe Vem, vem, vem Vem com as mãos Vem, eu me destransformei Me destransformei Ah, boa, boa, boa Você venceu, mano Pô, galera Mas essa daqui é a Adam Dragon Ball Evolute Uma versão modificada Onde tem bastante missão Tem raça mais e etc E bom, Rinos Qual nota você dá pra essa Adam aqui? Cara, eu dou nota 10, mano Ela é muito boa Muito jogável também, mano Mano Guerra, essas coisas aí Ela é boa pra tudo, galera Minha nota também pra essa Adam É nota 10 E se vocês quiserem que eu faça uma série com essa Adam Comenta aí, deixa muito like Vamos tentar bater aí 400 likes E também deixa a sua nota pra essa Adam Que eu também quero saber a opinião de vocês Mas bom, até o próximo vídeo Opa, 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 opa Não sai do vídeo ainda, por favor Vou mostrar pra vocês esse canal aqui O Crazy em 1007 Esse daqui é o segundo canal do Crazy Onde ele tava postando bastante vídeos de Roblox Clicou um pouco parado Postou esse desabafo Mas calma aí Porque ele tá pretendendo voltar com esse canal Então já passa aqui nesse canal E clica no botão de se inscrever Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos E eu conto com você Aproveita também e passa no meu canal Gabslox Porque logo, logo eu tô plantejando voltar Postar vídeos aqui Então vem aqui, se inscreve no canal E ativa o sininho também Que isso vai me ajudar muito Além disso, nosso amigo Crazy Ele tá muito desanimado Com o feedback aqui dos vídeos Ele tá pegando muita pouca view Em relação ao antigamente Então, rapaziada Vamos compartilhar o vídeo E vamos ajudar esse cara a fazer muitas views Porque eu tenho certeza Que ele vai ficar muito feliz com isso Então, por favor, ajuda nós aí Ah, e não se esquece de comentar Algumas sugestões de vídeos Pra ele gravar também Porque isso pode ajudar muito ele E não se esquece de comentar